Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na Universidade. A nossa primeira notícia de hoje vai para os nossos recém-chegados. Isso porque começam hoje as aulas do Semestre Zero da UFPR. Ué, mas como assim? Calma que a gente explica. O Semestre Zero foi a forma que a nossa Universidade adotou para dar as boas-vindas aos novos caloros e caloras e introduzi-los às aulas e ao ambiente acadêmico antes do início oficial do calendário letivo. As aulas serão ofertadas neste Semestre Zero de maneira remota e acontecem de 11 de abril a 16 de maio. As aulas ofertadas abordam temas como escrita acadêmica, língua inglesa, matemática, entre outros. Cada disciplina terá 30 horas e será transmitida ao vivo, além de ficar gravadas na plataforma UFPR virtual. E os novos calouros e caloras nem chegarem, a gente já está pensando lá no próximo vestibular. Na semana passada, o UFPR comunicou que o próximo vestibular voltará a ser aplicado em duas fases. Durante os últimos dois anos, o processo seletivo foi aplicado em uma fase única, com exceção do curso de música. A mudança aconteceu para adaptar as provas à situação sanitária vivida naquele momento. De acordo com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a mudança foi positiva. Porém, é necessário que habilidades de leitura, interpretação de texto e escrita acompanham tanto o perfil dos alunos que ingressam na universidade, como as grades curriculares do ensino médio. A previsão de data para a primeira e segunda fase são outubro e novembro, respectivamente. E aqui vai um evento para você que quer saber mais sobre literatura em língua francesa. O Departamento de Línguas Estrangeiras da UFPR está promovendo, entre os meses de abril a julho, o projeto Literamonge, que vai realizar uma série de encontros online para discutir obras contemporâneas da África Subsaariana, região composta por países como Etiópia, Nigéria e Senegal. A cada encontro, que acontece todo segundo sábado do mês, será discutido um autor e uma obra diferente, sempre com tradução, claro, para o português. O horário é das 15h às 17h e o link será enviado aos participantes via e-mail. Ao final do curso, os participantes que compareceram a, no mínimo, três encontros receberão um certificado da Proreitoria de Extensão e Cultura da nossa Universidade. Para realizar sua inscrição, basta acessar o link que deixamos aqui embaixo. E para a nossa tradicional dica cultural, que tal conferir o nosso último episódio de Som e Prosa? Dessa vez, a gente conversou com o João Trisca, que é músico e cantor paranaense. Suas composições carregam consigo diversas influências musicais, que vão desde a música gaúcha e caipira até o folk. É uma mistura e arranjos de gêneros que faz dele um artista que abraça suas origens e reflete em suas músicas as raízes do sul do Brasil. Além do bate-papo, o João também apresentou para a gente algumas músicas. Então, não deixa de conferir. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!